Se tu adivinhar o que ela fez Me deixou pra volta com o ex Me proporcionei uma vida boa Mas essa mina é uma porra louca Prefere tá correndo perigo Do que tá em casa de boa comigo Ela gosta de tá no bailão Chega logo balançando a mão No bailão é que ela desce Sobe em cima do carro, a bunda dela enlouquece Parece ter vida própria, o negócio mexe, mexe Os maluco da quebrada, paga o combo e se diverte Bailão é que ela desce Sobe em cima do carro, a bunda dela enlouquece Parece ter vida própria, o negócio mexe, mexe Os maluco da quebrada, paga o combo e se diverte 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 Se tu adivinha o que ela fez Me deixou pra volta com o ex Me proporcionei uma vida boa Mas essa mina é uma porra louca Prefere tá correndo perigo Do que tá em casa de boa comigo Ela gosta de tá no bailão Chega logo balançando a mão No bailão é que ela desce Sobe em cima do carro, a bunda dela enlouquece Parece ter vida própria, o negócio mexe, mexe Os maluco da quebrada, paga o combo e se diverte Bailão é que ela desce Sobe em cima do carro, a bunda dela enlouquece Parece ter vida própria, o negócio mexe, mexe Os maluco da quebrada, paga o combo e se diverte E se diverte E se diverte E se diverte DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas E se divertir E se divertir